Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante mesmo E galerinha, eu tô pensando em fazer meio que um sorteio pra algumas pessoas participarem aqui da série O que vocês acham? Vocês comentam 1 se vocês querem ou 2 se vocês não querem, beleza? Mas vamos ver se vocês vão querer ou não, tá ligado? Pra vocês me mostrarem o que vocês realmente querem, vocês vão ter que deixar o seu like aqui no vídeo, beleza? Porque se tiver bastante like, eu vou fazer esse negócio aí com vocês, demorou galera? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, tá muito legal e tá muito da hora mesmo Então mano, arrebenta o botão de gostei, é nóis galerinha, fiquem com o vídeo Ah, por que que o Orochimaru me deu isso? Pra que que serve isso? Mas tá, tô chegando em casa Ah, aquele cara conseguiu sugar grande parte do meu chakra Ah, eu já vi você Que legia fraca essa? Eu já vi você Ah, Buruto Oi Tio Sasuke Você tá bem? Mais ou menos O que aconteceu? Conta pra mim Ah, aquele doutor Não, 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 pera, você tá bem? Ah, eu tô, agora eu tô, né, mas aquele doutor ele sugou grande parte do meu chakra Ah, que droga, que droga Ah, e onde tá ele? Bom, eu não sei, ele deu uma saída e uma pessoa conseguiu me salvar Pera, ele, pera, o doutor, primeiramente, como é que o doutor conseguiu te deter? Bom, eu não sei como, ele parecia que tinha aquela habilidade de levitação igual a gente, sabe? O que? É, ele conseguia fazer a mesma coisa que a gente consegue fazer Mas como, ele é um singelo doutor? É, só que você esquece que ele consegue fazer coisas incríveis, né? Ele consegue fazer um Shidori sem ter nada de chakra Ele consegue um Shidori? É, o roxo, então O roxo! Aham Não Você não sabe que ele deu uma armadura que suga a chakra? Nossa Você não sabe dessas coisas que ele tem? É coisas que eu nunca tinha visto na minha vida antes, sabe? Só que... Sabe quem que me ajudou? Quem? Ajudou uma pessoa que me ajudou Hum, o Karuto? Não, não foi o Karuto Saruto? Não, também não foi, meu filho Wisune ou Sarada? Não Hum, quem poderia ter sido? O Shin Uchiha? Não Hum, tiozinho do Lame? Não, isso aí que eu não sei Você acha que o tiozinho do Lame ia me salvar? Ah, eu não duvido mais nada dele Bom, é uma pessoa que... Ela é bem poderosa O Naruto? Não, foi o Orochimaru Oro... Orochimaru? É, o Orochimaru Caraca, ele te salvou? Ele salvou a minha vida Você tem noção disso? Que o Orochimaru salvou a minha vida? Hum, muito estranho isso dele, hein? Por que estranho? Mas pelo menos você saiu de perto dele, né? É, ele me deu uma coisa aqui pra mim me defender contra o doutor, sabe? Peraí, você tá... Pegou coisa do Orochimaru? É, ele me deu esse negócio aqui pra mim defender contra o doutor, sabe? E você vai confiar no Orochimaru? Eu vou, tanto que eu até vou treinar com ele daqui a pouco O que foi? O Orochimaru, ele é uma cobra, lembra disso? Eu sei, mas ele salvou a minha vida, eu posso confiar nele então? Ele já me deixou com a marca da maldição Mas as pessoas mudam Você tem razão, mas... Eu não tenho boas lembranças com ele, entende? Ah, eu sei, tio Sasuke, mas lembra que ele salvou a minha vida hoje É, se bem que eu perdoei também o Hagoki E... Então, eu acho que eu posso confiar nele, ele também é um cientista, digamos, né? Eu acho que ele mudou também, porque ele vê que não tem nenhuma chance mais contra mim ou contra você Na verdade tem, né? Porque se ele conseguiu te salvar com aquela barreira que nem você conseguia tirar É, se esquece que além de um grande ninja, de conhecer vários e vários jutos Ele também é super inteligente, né? Mas na hora daquela batalha contra o cara que ia destruir o mundo, ele não ajudou em nada, né? É, na verdade ele ajudou sim Como assim? Bom, digamos que ele colocou uma coisa dentro do... daquele ser gigantesco Ele colocou uma coisa dentro? É, digamos que aquela coisa tava meio que queimando de dentro pra fora Pera, então foi por isso que tava mais fácil derrotar ele? Aham Então o Orochimaru ajudou também? Você tem noção de uma coisa dessa? Que o Orochimaru ajudou a gente? Agora eu vou ter que conversar com ele É, eu tô indo encontrar com ele agora, posso falar que você mandou uns beijinhos pra ele? Não, não, pelo amor de Deus Eu vou falar isso? Não Vou falar, vou falar que você é o melhor amigo dele Não, não ouço falar umas coisas dessa ridícula Ai, por que não? Fala isso, pode falar que foi o Kabuto que mandou isso, mas não eu, tchau Ah, vou falar que foi você Ah Sasuke gosta do Orochimaru Ai, 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 mas tá Tudo bem, agora tenho que ir lá Ai, ainda tô meio fraco Mas tudo bem Deixa eu ir lá conversar com o Orochimaru Então Ai, olha esse lugar cheio de coisas A gente já lutou muito aqui Isso daqui parece Uma luta, sei lá de quem que lutou aqui Mas Olha isso, a destruição desse lugar Meu Deus do céu Olha quem tá ali Isso vai ser muito bom pra minhas pesquisas Deixa eu pegar isso aqui Ok, ok Ai, eu tenho que cuidar pra não acontecer nada Enquanto eu tô sem a minha armadura É Ok, pronto Deixa eu desativar aqui Todos os meus poderes, pronto Oi Sim, doutor Bruto Como você está aqui? Você me deixou naquele lugar, né Muito legal da sua parte Deixar um Hokage naquele lugar Como você pode estar Estar aqui Como? Digamos que um pequeno O cara me ajudou Um pequeno cara que sabe bastante coisa sobre ciência também Não me diga que O Orochimaru ajudou você Ele mesmo Não, não, não Aquela cobra Aquela cobra Não adianta nem você colocar a sua pequena armadurazinha Eu estou paralisado Você foi um Um grande de um covarde Um grande de um covarde, né Vamos ver se isso realmente funciona Vamos ver Não, não O que é isso? Vamos ver se sua armadura vai aguentar isso Vamos lá, coloca ela O que você está colocando aí? Coloca a sua armadura Vamos ver se ela vai Vamos ver se ela não vai quebrar Como assim? Que história é essa? Achei o ponto fraco da sua armadura Você acha que você pode superar os ninjas? Que você pode ser mais forte que os ninjas Mas você não pode, está me ouvindo? Me desculpa, Hokage Eu só queria Eu só queria o bem da vila Só queria o bem Você queria acabar comigo Você me deixou naquele lugar Você não queria mudar É claro E a gente não vai mudar Está me ouvindo? A gente não vai mudar Mas poderíamos fazer um acordo Que tal? Eu trabalho para você E você me financia Vamos? Agora você quer o acordo? Sim, sim Me desculpa, Hokage Sabe o que vai acontecer com você? O que? Eu vou te levar para a vila Lá você vai ser preso Não Não, 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 não Você ainda tem armas que funcionam? Tenho Vamos ver então se isso daqui Acaba com todas as suas armas Então Tem mais uma O que? O Hora de Mara me deu várias Várias coisas Adeus O Hora de Mara me deu várias Oba, não Adeus para a sua nova arminha também Tchau Arminha Não Não estou sim Tem mais alguma coisa que funcione? Eu tenho que fugir daqui Não 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 Sai daqui Hokage Não Ai, agora Ai, ai Doutor Doutor Oi Você acha mesmo que você vai escapar de mim? Pedra de Hokage Bom, vamos voltar Você vai vir para a vila junto comigo E lá a gente vai conversar certinho Tá bom? Eu tinha dado tudo certo Se não fosse por esse orotimal E essa criança Ai Vamos ver se você consegue voar comigo na velocidade muito rápida Não 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 Me larga Não Você tem medo de altura? Não Não Me larga não Ah, você quer que eu te largue? Não 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 Me segura bem Me segura Me segura Certeza E chamar uma pessoa E você Espera aqui em cima do muro Tá bom? Vem rápido Hokage Eu posso escorregar Ai, ai